Um homem armado e com cinturão de munições estará aberto fogo num complexo de cinema na cidade de Wienheim, perto de Frankfurt, na Alemanha. De acordo com a imprensa local, há pelo menos 25 feridos. As informações são ainda escassas. Segundo o jornal Bill, o homem usou uma arma de alarme. A mesma fonte informou que os feridos são pessoas que ficaram intoxicadas com gás lecrimogéneo. O atacante já terá sido detido. Legenda por Sônia Ruberti